Hello Brasil! Mais um vídeo aqui no canal e hoje separei os looks que eu fiz umas escolhas na Bany Shop e vou mostrar pra vocês. Varejo! Sim, Renata! Faz look de varejo pra gente? Faço, gente. Vocês pedem e eu atendo aqui pra vocês. Então eu fiz algumas escolhas e vou mostrar pra vocês o que eu amei dessa loja que trabalha com multimarcas e tem coisas incríveis. Com preço top, parcela, entrega pra todo o Brasil, enfim, gente. Só mandar um sinalzinho de fumaça pra loja que eles atendem vocês da melhor maneira possível. Então vamos começar? Já vou falar desse primeiro look, olha que lindo. Uma saia em linho, olha que gracinha. Listradas com foios douradinhos. Eu coordenei com o escarpão, mas esse é o tipo de saia que você pode jogar um tênis que também vai ficar super descolado. Uma saia super versátil. Uma t-shirtzinha com uma estampa fofa de um penteado, olha que lindo. Uma manguinha bufante de tule, tule em poá. Olha que graça de look, gente. Essa saia aqui a gente coordenou com essa t-shirt, mas se você colocar com uma camisa branca de laço, uma camisa mais social, também fica muito chique. Então as peças são vendidas separadamente e você pode multiplicar isso dentro do seu closet, porque é muito legal isso. Você sempre conseguir coordenar pelo menos três looks aí com cada peça que você tem. Assim você multiplica o seu armário e fica tudo muito mais fácil pra hora que você quer sair linda e maravilhosa, saber o que você tem. Gente, que saia é essa? Olha que linda! Maravilhosa! E aí coordena com uma camisa. Camisa, gente, é atemporal, né? Essas camisas da Tolentino são arrasadoras. Esses botões de segurança que eles trazem, essa inovação. Ficou demais. E essa saia aqui? Meu Deus, olha isso! Olha o shape da saia. Você pode usar com o cinto, sem o cinto, do jeito que você quiser. Afinal, né? A saia é sua, né? Sua não, é minha. Gente, Benny Shopping tem... Eu tô deixando tudo na descrição, mas eu vou falando pra vocês. Eles estão com uma promoção esse mês, então assim, acaba agora. Só tem que correr. 60% de desconto em vários looks, tá? Eu não sei quanto é o desconto de cada peça, mas com certeza tem desconto pra vocês. Outra coisa, frete grátis pra São Paulo e pro Paraná. E pras outras cidades do Brasil, o frete tá com preço bem pequenininho, então vale muito a pena conferir lá. E espia aí e me conta, hein? Gente, que vestido é esse? Não pode faltar no meu guarda-roupa um vestido preto. Sempre, sempre eu gosto de ter. Esse daqui, gente, vem com esse cinto poderoso, olha isso. Já vem com um laço pronto. Ele é de elástico, ó. Olha que lindo. Aí você prende. Só que esse vestido, é claro, usaria assim como veio, mas eu faria inúmeros looks com ele. Por quê? Ele tem uma bolinha mais alta. Olha que graça. Ele é canelado. Uma manguinha mais compridinha. Então aqui eu consigo jogar blazer, aqui eu consigo jogar camisa jeans. Aqui você consegue jogar colete. Você consegue fazer várias combinações e trazer ponto de luz aí, de cor, com sapato, com acessório. Eu vim com um sapato preto porque eu quis mostrar bem do jeito que eu usaria ele na íntegra se tivesse chegado pra mim hoje. Eu usaria exatamente assim. Mas poderia trocar sapato, trocar cintas, colocar um cinto animal preto que ficaria maravilhoso. Enfim, dá pra você usar de inúmeras maneiras esse look. Eu amei essa peça de a Torrentina Arrasa. E é bem que só tem pra você, né, gente? Quer um cliente, quer varejo, quer promoção, tem um site. Olha que lindo que fica pra... Maravilhoso, né? Peguei uma numeração que não me engole, aí dá certo, né? Porque é isso aí, gente. Não importa o número que você tá usando. Não importa como fica em você. Então faça a escolha correta, tá? Por favor. Gente, olha isso. Olha esse look. Uma camisa com listras. Num pink aí, meio que febre, maravilhosa. Essa camisa aqui, gente, você usa com inúmeras peças. Você pode usar com uma saia mais clássica pra fazer um look mais social. Eu trouxe com saia jeans porque agora essa combinação de uma peça mais clássica, mais elegante com jeans e escarpão. Pra mostrar pra vocês que o jeans vai do básico ao chique, né? Olha que linda essa saia. Saia com zíper frontal que dá uma chapa dex na barriga. Isso é muito bom. Isso é muito top. Isso é muito vida. Isso é ótimo. Ficou maravilhosa, gente. As saias jeans dela estão arrasando. Tá demais. E eu trouxe esses looks pra vocês pra falar desse site de varejo que vocês vão amar. BN Shop, gente. Promoção, frete grátis pra São Paulo e pro Paraná. Enfim, tá demais, né? E o frete, com desconto aí pros outros estados, o que vocês quiserem é só mandar um sinalzinho lá. Um oi no WhatsApp. Entra no Insta. Já segue pra você ficar por dentro de tudo. Mas é muito legal. Ó, parceira nova por aqui, pra vocês verem os looks incríveis. E eu fiz essas composições, espero que vocês gostem, porque eu realmente amei. Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E não se esqueçam, hein? Tem o curso rolando aí. Dá uma olhada também aí na descrição, que eu vou deixar o link pra você fazer a sua inscrição. E aí